Pensa num conteúdo bom, num conteúdo com tutano. É esse conteúdo aqui. Nesse vídeo, definitivamente, você vai entender como solicitar os extratos do seu FGTS e cota de PIS, cota de PASEP, antes de 1990. Esse aqui é o seu manual definitivo para entender isso daí. Fica comigo, tem muita coisa boa aqui e eu vou te dar muitas ferramentas. Olha, tudo de graça para colocar dinheiro no seu bolso. Fica aqui conosco. Olá, meus queridos. Muito obrigado pela sua companhia. Eu me chamo Giovanni Santos, advogado há mais de 15 anos. E aqui no nosso canal, você tem informação qualificada. Essa é a nossa missão. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar, vou te dar os passos aí para você localizar essa grana que tem antes de 1990. E aí, se você trabalhou de 71 até 1990, 1992, você deve ter dinheiro lá para sacar. E eu vou te falar aqui, vou te mostrar por que você deve ter e por que aconteceu essa situação, essa bagunça toda e ninguém sabe onde está esse dinheiro. Eu vou te explicar tudo isso daqui e no final. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar as ferramentas necessárias para você pedir a condenação, que a Caixa Econômica, pedir judicialmente que a Caixa Econômica apresente esse extrato e também seja condenada ali. O juiz já espessa ali um mandado para você receber essa grana que estiver lá. E isso tudo de graça. Vou te dar aqui de graça. Quem conhece aqui o nosso canal sabe como é que é. Então, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para receber aí, porque teremos novidades em breve. Nos próximos dias aí, teremos mais novidades e todas as ferramentas. Não deixe de nos acompanhar aqui, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E deixe sua opinião aí para que a gente possa melhorar a cada dia. Vamos lá ao que interessa. Olha aí, meu amigo, como achar o FGTS antes de 1990. Deixa eu explicar esse histórico aí para vocês. A Lei 8.036 de 90, ela regulamenta a gestão do FGTS. Inclusive, quem vai gerir, como vai ser emprestado o dinheiro e tudo mais. Tem toda uma gestão nessa Lei 8.036 de 90, que a gente já conversou sobre ela aqui algumas vezes. O que aconteceu? Em 1988, com a promulgação da nossa nova Constituição Federal, falou-se o seguinte, olha, todo o FGTS vai ser gerido. Olha, Congresso, faça uma lei para que essa gestão do FGTS seja centralizada. E essa lei foi feita em 1990. Tá legal? E a partir de 1990, toda a gestão do seu FGTS foi para a Caixa Econômica Federal. E a gestão do PIS, Servidores Públicos, foi para o Banco do Brasil. Perfeito? Até aí tudo bem? Só que antes disso, os valores do FGTS eram depositados em 76 bancos. E aí, gente, qual foi o problema ali? E a lei também determinou que esses bancos teriam dois anos, dois anos para transferir todos os saldos e todos os dados cadastrais para a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Olha o caos. Os bancos, você sabe como são as coisas, banco, quando está quebrando mesmo, larga tudo para lá e leva o dinheiro que sobrou. Verdade é essa. E aí, causou-se um problema, trouxe aí um problema muito grande. Por quê? Os caras fizeram isso nas coxas. E aí, tivemos problemas com relação a isso daí. E vamos conhecê-los aqui para a gente entender isso direitinho. Conseguiram entender isso daí, gente? Consegui te explicar isso daí, correto? Vamos seguindo rapidinho. Não saia daí. Não saia. Fica aí, tá? E aí, qual era o problema, gente? Lá naquela época, era tudo no papel. E aí, com a má vontade dos bancos em não gastar dinheiro para fazer isso e o prazo que eles tinham de dois anos para fazer, o que aconteceu? Além de muitos documentos se extraviarem, também tiveram erros humanos. Cadastraram o CPF errado, nome errado, número de carteira de trabalho errado, vínculos de trabalho errado. Cadastraram de qualquer jeito, porque chegou muito rápido na caixa econômica. E, como os bancos deram essas informações de forma também, não queriam gastar com o pessoal, tiveram erros humanos. Não teve jeito. Não foi nem de má fé de quem fez o cadastro, mas era muita coisa para pouca gente fazer. E aí, ocorreram dezenas de problemas relacionados a erros cadastrais, erros humanos cadastrais, além daqueles que nem cadastraram, trabalhadores que nem cadastraram foram. Só para você ter uma ideia, hoje tem um saldo lá de 22 bilhões de reais. Em 2025, isso vai para o governo federal, porque vai se tornar propriedade do governo federal, porque ninguém quis sacar. Gente, esses 22 bilhões não é nem 10% do que efetivamente os trabalhadores têm direito. E se fizerem isso aqui que a gente está falando, você pode ter acesso a uma grana aí. Giovanni, mais ou menos, quanto é que é essa grana aí? Gente, pode variar aí de 2 a 5 mil reais. 2, 3, 5 mil reais. Então, vale a pena você fazer isso daqui de graça, gente. Você pode fazer isso daqui. Olha aqui, você está no YouTube obtendo informações que vão te trazer dinheiro de verdade. Eu não estou aqui fazendo você gastar dinheiro em bolsa. Não estou aqui fazendo você gastar bolsa de valores. Olha, invista e depois você se ferra. Não. Estão falando, olha, assiste isso aqui e saiba como trazer dinheiro para o seu bolso. E isso aqui você vai fazer de graça. Não estou te pedindo nada. Então, assista o vídeo até o final. Não deixe de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal. Beleza? Vamos continuar rapidinho para a gente terminar. Não sai daí. Olha, como localizar isso daí? Como a gente viu, gente? Isso daí são 76 bancos. E aí, o que a Caixa Econômica falou? Olha, você que se vire, resolve. E eu já vou te falar o que a justiça decidiu a respeito disso. Mas vamos lá. Como é que você vai resolver para encontrar a sua cota de PIS, que foi para o FGTS, e a sua cota de PASEP, que foi para o Banco do Brasil, e seu FGTS de 71 a 92? Foi o período ali, né? Porque tem uns dois anos de transferência de dados. Você vai na Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e você vai solicitar a impressão da tela que tiver lá. Olha, imprima a tela do que tem dos meus dados aí, anteriores a 90. Você pode pedir até hoje, não tem problema nenhum. E isso aí, ele fala, olha, não custa nada. Então me mostra, imprima essa tela, deixa eu tirar uma foto dessa tela, de que você está falando que não tem nada. Eu preciso dessa tela. Você não pode me negar isso. Chama até a polícia, meu amigo. Ele não pode negar uma informação pessoal sua. Ponto final. Você vai falar, olha, não tem nada aqui. Então me imprima essa tela para mim, dizendo que com os meus dados não tem nada aí. Esse documento é fundamental. Vamos continuar. Passo 2. Se esses passos que eu te dei agora não, você não conseguir resolver, você vai fazer o seguinte. Você vai no sindicato. Você pode também, concomitantemente, depois, ir no sindicato, mesmo com a tela lazerada, de nada consta. E você vai pedir ao sindicato todos os seus vínculos de trabalho do período que você quer, ali, de 71 a 92. O sindicato deve ter algum cadastro, alguma ficha, alguma coisa sua lá. Você pede esses documentos aí. Olha aí, estamos caminhando. Fica aí, já estou terminando. Passo 3, gente. Você vai recorrer à justiça se eles não te pagarem. Se encontrou o dinheiro lá, vai te pagar na hora. Se não encontrou, não tem nada. E eles falaram que não tem nada. É impossível não ter nada se você trabalhou nesse período. Então, você vai recorrer à justiça. E eu vou te dar todas as ferramentas gratuitamente. Vou te dar todos os passos de graça, assim como eu fiz com o auxílio emergencial e assim como eu fiz com a revisão da FGTS. Quem está comigo aí, esse tempo todo, sabe que eu nunca cobrei um centavo para você fazer a sua revisão de FGTS. E com relação a isso aqui também, a você conseguir essa grana aí da sua cota de PIS, cota de PASEP e FGTS anteriores a 1990, também vou te dar isso de graça. Para isso, é importante que você assista o vídeo até o final, curta, comente e compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. Terminando, não saia daí. Como eu te falei, a Caixa Econômica falou, olha, eu não tenho que te dar nada. Isso daí é problema seu. Eu não sou obrigado. Você fala, ah, você é obrigado sim. Olha aqui, a responsabilidade é exclusiva da Caixa Econômica. Pode parafrasear o Banco do Brasil aí também. Ainda que, para adquirir os extratos, seja necessário requisitá-los aos bancos depositários. Inclusive com relação aos extratos anteriores à migração das contas que não tenham sido transferidas à CERF. RESP 1.108.034.STJ. Tá aí, eu vou deixar essa decisão lá no nosso grupo do Telegram. Tá legal? Então, vão juntando já aí, vão juntando, já fizeram esses passos, vão juntando essas documentações aí. Documentação de identificação da conta, sua identidade CPF, carteira de trabalho com os registros que você quer provar, comprovante de NISP, SPASEP, extrato antigo, se você tiver ou se você conseguir alguma coisa no sindicato, aquele extrato ou tela do seu nada consta. E também, você pode fazer uma reclamação pessoalmente no Bacen do seu estado, pelo site do Banco Central e também pelo telefone 145. Mas como a gente quer um documentozinho, você faz lá uma reclamaçãozinha rapidinha no Banco Central. Olha, eu fui na Caixa Econômica, pedi os meus extratos anteriores a 1990, eles me negaram e disseram que não tem nada lá. Só que eu trabalhei nesse período e eu quero os extratos do meu FGTS. Eu já te dei o texto para você escrever na sua reclamação do Bacen, pelo amor de Deus. Faça isso daí porque é documento fundamental para a gente conseguir ter sucesso no processo judicial, para identificar os valores que você tem lá e para o juiz mandar você sacar. Beleza? Vamos lá. Quem poderá sacar essa grana? Gente, olha só. Até 31 de julho de 2015, você poderia ir lá e sacar normalmente. Só que se for escondido, como tem muita gente falando aqui, fica aí. Fica aí, já estou acabando. Tem muita gente falando que a mídia não fala, não publica e realmente esconde isso daí. A verdade é essa. Estão mais preocupados com outras coisas. Preocupados com outras coisas. Então, até 31 de julho de 2015, você poderia sacar isso de forma simples. Ia lá e sacava. Agora não. Você vai precisar de justa causa. E aí, aqui estão. Olha, você pode demissão ser justa causa. Falei justa causa e demissão, né? Mas é isso aí. Você precisa de justa causa. Vamos lá. Você pode sacar isso se nesse período de 1990 pra cá, você foi demitido alguma vez. Pô, quem nunca foi demitido por justa causa de 1990 pra cá. Então, pronto. Se você uma vez, de 1990 pra cá, você foi demitido sem justa causa, você pode sacar essa grana. E aí, o término do contrato, conta sem depósito por mais de três anos ininterruptos, trabalhador aí sem contribuir pro FGTS, né? Fora do FGTS, três anos. Isso desde lá, gente. Desde 1990, tá? Pagamento pra consórcio imobiliário, aquisição de moradia, saque por aposentadoria, trabalhadores com idade acima de 70, necessidade pessoal decorrente de desastre natural. Não venha colocar pandemia aí, porque a pandemia tem particularidade câncer ou outras doenças, tá? E também morte do trabalhador, seus herdeiros também podem receber. Então, eu vou te ensinar como pedir ao juiz que obrigue a Caixa Econômica a apresentar todo o seu extrato e saldo existente antes de 1990, tá? Para trabalhadores e herdeiros e também como sacar. Tudo isso daí a gente vai fazendo um passo só. Vou te dar todos os passos aqui. Mas pra isso, a gente tem que compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Também não esqueça de deixar o seu joinha. Nossa meta aqui, sei lá, não sei dar meta para os joinhas. Sei lá, o quanto de joinha a gente conseguir. Vocês conseguiram entender? Volta aqui pra mim, pra gente finalizar. Não saia não. Então, meus queridos amigos, olha que conteúdo maravilhoso que você tem aí. Olha, espero ter te esclarecido. Próximo vídeo eu vou te dar o caminho judicial cabível. Tanto pra você fazer isso daí contra a Caixa Econômica, tanto pra você fazer isso daí contra o Banco do Brasil. Tanto para os trabalhadores, quanto para os seus herdeiros. Vou te dar todas essas ferramentas, porque a gente está preparando um material maravilhoso. E tudo isso de graça. E tudo isso você só encontra aqui. Um beijo grande. Beijo, meus queridos. E até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.